Música Lucas Silva Raad, de 27 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira, 7 de fevereiro, por uma camareira dentro do quarto 21 do Motel Elite, localizado na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações preliminares dos peritos da Polícia Civil, a vítima morreu de overdose. Ele estava com droga dentro do quarto, ele se drogou, fumou e bebeu. E as três combinações fez ele partir, falecer. O caso foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.